fala galera que falei olipe estamos aqui para uma série do jogo da game loft que eu nunca joguei que é sonic runner adventure cara esse jogo é muito bom velho muito bom mesmo vamos jogar aqui vamos jogar um tutorial que eu nunca vi esse jogo na vida mesmo mas é fácil eu só instalar pelo episódio que você está certo que tem 60 alguma coisa que vai dar certo ou não vai dar certo é isso dois um toque para pular pula pular para atacar o inimigo é legal esse jogo nossa tá passamos de fase parabéns você aprendeu as regras básicas você pode fazer o tutorial selecionado no trabalho a viúda no meu nome agora que vai ter sério e agora que vai ter sério de Sonic Sonic você pode me ouvir oi teios como posso ouvir sua voz Sonic eu preciso de sua ajuda sequestraram todos os animais estamos em pedro onde você tá lado esquerdo ilha do sul perdemos a conexão isso não é bom é melhor ver o que está acontecendo é mesmo vamos lá voltando para casa aqui cara que jogo olha olha esse Sonic velho eu nunca vi um jogo da game loft da sega tá na game loft nunca vi um jogo da sega na game loft ae ae completei um vamos lá três estrelas objetivo meu deus e acabou sonic reviver os dados o próximo eu quero ver a música ou a música música aqui é isso não eu não posso voltar a posso aumentar a velocidade 21 vamos lá vamos lá já comecei a perder o anel ok três dois um ai é para pular no vermelho né nossa o que é isso nossa é que é feito 3d lindo mano meu deus que coisa linda de jogo vamos pegar muitos Ah, o Sonic só tem pulo triplo Nossa, velho Peguei muito anel, peguei 400 Esse jogo é o mais anel usado do mundo Nossa, isso aí foi piada? Tá, era pra ser piada Então, até 19, 66, 98 Vamos pro próximo Mano, mano, olha esse Sonic, velho Olha que texturas magníficas Que texturas Tá, vamos pro nível 3 Ei, carinhas, o que aconteceu aqui? Algum de vocês viu uma raposa de com dois alvos? Piu, piu, piu Ele estava aqui Mas ele correu em direção à luz assustadora E um barulho horrível, tá, longe Espero que deixe um pouco de dação para Sonic Nível finito 3 A luz Recurda 260 De anéis 360 460 Que isso? Ah, o imã É que a gente ir Quando a gente ir, vai usar 3, 2, 1 3, 2, 1 Eu nem preciso pular Ai, cara Vou ficar divertindo na boa Ai, meu Deus Não, meus anéis Não De cima Nossa, velho E agora? O que é isso? Nossa 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 Sonic, que mito Ai, não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Preciosos Meu Deus Meu Deus Tá, eu errei Eu errei Ai, cara Mano, eu sempre adoro esse Sonic 3D Terceiro nível Agora vou pro quarto Uau Parece que uma bomba explodiu aqui Mas por que esses robôs estão tentando limpar tudo? Aposto que eles estão tentando esconder alguma coisa Quarto nível Olha lá, robô Derrote 20 Oh, que fofinho, cara Um Amatio de Sonic Que legal Vou subir a velocidade Sonic chegou ao nível 3 Isso é bom Nossa O Sonic sempre tem que estar no nível bem alto Meu e os meus outros pessoais também 3, 2, 1 Vai Tá, o que que esse bichinho faz? Tá Ele faz nada? Ele não faz nada? Foi isso, ele não faz nada Ai Ai Peguei Uau Ai, perdi o anel Não Vamos lá Vamos lá Vamos descer Cadê Cadê meu bichinho? Nossa Sonic Você é incrível Tá bom Quem me ajuda A pegar o Ingrid Tá Quando eu estiver mirando Ah, não Nossa Consegui Não consegui Nossa Ainda consegui Meu Deus Velho Olha isso É tudo corretamente certo Passei Vamos lá Tá Vamos pro nível 5 Piu 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 Não se preocupe Garotinho Essa união normal de trabalho Para um herói Como eu Mas o que aconteceu com vocês? Piu 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 Eles levaram vocês Pra um lugar horrível Pra transformá-los em robôs Terrível Eu moro Recolhe 600 Derrote 25 Recolhe 700 Usando ele Caraca, hein Tem um outro personagem Aí tem que ser uma Coisa difícil Porque o próximo Vai ser o Tails Dois Dois Um Eu sou um burro mesmo Ah, ah, não, não Gasta 100? Sim Ai, velho, que isso? Sai daqui, mosquito Que isso? Mosquito me passando aqui Sai Pronto, agora saiu Nossa Ninja Nossa, o que eu estou fazendo? Eu sou ninja Morri Não 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 consegui tudo Eita, mas galera Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Se vocês gostaram Deixa o seu like Se inscreve no canal Eu vou avaliar esse jogo Que ele é bom, 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 bom Olha que me lost Google Play Store Tá, mas galera Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa o seu like Se inscreve no canal Não, pra não perder Mais, mais Nenhum Vi vídeo, vídeo Vi vídeo, vídeo Me inscreve E valeu E fui